Você faz busca no seu nome na internet? Às vezes. Eu fiz uma busca do seu nome e tinham 4.567 menções para engravidava, 2.300 para sentava e 5.700 para ninguém daste. As pessoas realmente são muito apaixonadas. Você recebe muitos nudes? De homem e mulher. É mesmo? De homem e mulher. Mas você fica... Por quê? Quer dizer, na verdade, LGBTQIA+, assim. Teve uma entrevista que eu dei que eu falei assim, ó, recebo nudes e vejo todos. É mesmo? Desde então chove. Eu te mandei uma mensagem outro dia, você dá uma olhada ou não? Não, eu vi só o vídeo. Vem cá, você responde? Não, não responde. Repribui, porra, a educação. Não, não respondo. Quero mandar uma vulva tua só de uma educação, tipo, porra. Seja bem-vindo à minha página. Não, porque a visão não seria tão bacana. Você, na intimidade, você manda nudes às vezes? Não. Tipo, oi, amor. Não, eu morro de medo dessas coisas. No meu nude também dá medo, sabia? Muita gente falece depois que assiste. Agora, você é um galão maravilhoso, incrível, parece ser perfeito. Mas será que é mesmo? Esse é o quadro Ex-Humano? Essas plaquinhas que caem. Eu sempre sonhei, vim aqui cair umas plaquinhas. Alguns convidados a gente faz cair na cabeça. E nunca mais volta. Latinha num beijo, tô te esperando aqui. Tem dor na lombarde? Muita. Ah, na cervical. Veja bem, aqui atrás dói tudo. Eu sei. Quase tudo. Eu sei. Ah, tá. Mas é uma dor constante que a gente aprende a viver. E pra tudo o quê? O que é que tu faz pra ter essa dor? Eu pratico esporte, eu malho, eu corri, eu não corro mais porque eu não tenho mais joelho. A gente vai ficando velho, Brasil. Não. Você tá com quantos anos? 44. 44. Daqui a mil anos. Não me daria uma chancezinha, não? Mil. Tô falando mil. Tô falando você já com 102. Não me daria uma chancezinha, não? De bobeira? Eu te daria uma chance na hora que você quisesse, tatá. Para! Eu tô volando. Que loucura você tá aqui logo hoje. Você trança de meia? É possível. É? É. Fica com roupinha mais puída em casa? Muito. Ah, Rodrigo. E aquele algodãozinho no umbigo? Você fez cesariana? Não. Você usa cueca furada pra ver gravate? Muito gato, mas... Olha, eu já vim gravar e descobri que tava furada. E do avesso? Fala, cara, foda-se, tô viajando, não tem outro, eu vou virar do avesso e vida que segue. Mas a cueca tem quatro lados, então a gente dura uma viagem. A cueca... De frente, de trás, do avesso, de frente, do avesso, de trás. Ative as quatro, vão cinco, vai estar de tarde. Maneiro, gostei. Chega em casa, nem lava. Joga, cai no chão, parece uma barraca. Joga fora. Eu sei tirar com o dente. Se você quiser me chamar quinta-feira, vamos ver. Jura? Você levanta o assento do vaso ou só quando alguém tá olhando? Não, eu levanto... Às vezes eu levanto e às vezes não faz o barulho da aguinha, aí eu vejo que tá fechado, aí eu levanto. Legal, Rodrigo, legal. Você faz xixi sentado? Sim. Faz só um negocinho aqui? É, e aí você espera cair mais, você espera cair mais, não cai. Você levanta, chacoalha, põe a cueca, vem um pouquinho. Por que que isso acontece, gente? Não é porque você não tá sabendo entender a hora que a tua próxima... Não, a gente é velhinho. A gente tem o esguicho que vem sem a visagem. Eu faço um xixi lateral, sabia? Como assim? Quando você vai, tipo assim, agachar pra fazer xixi numa viatura, normal. Todo mundo faz. A minha uretra, ureterra, aquela coisa, a minha é de lado. Olha que bacana. Eu tenho vulva diagonástica. Nossa, Rafa é feliz, hein, gente? Você já chegou do futebol bêbado e falou, foda-se, vou dormir com o uniforme? Já fiz isso sem estar bêbado mesmo, porque eu não bebo. Mas dorme sujo, né, Rodrigo? Durmo sujo. Dorme sujo. Como quem não quer nada. Você já lavou o... teu raje? Na pia? Já. Ué? É, claro! Não tem tuba, é tu mesmo! É. Tipo assim, rápido, não sabia o que ia rolar, de repente, só tum, 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 só o suficiente e vida. Claro, quem nunca, gente? Muita gente nunca, tá, Rodrigo? É. Muita gente nunca. Só pra você não achar que é normal e você vai voltar pra casa e ver a sua vida, muita gente nunca. Filho, não faça isso em casa. Na casa de alguém, no banheiro. Abre gaveta, cheira as cuecas, pra ver que remédio a pessoa toma, sabe, xereta. A gente ficar olhando assim? Não. Não, nunca fiz isso. Eu faço isso. Você faz? Eu tenho certeza que eu vou documentar tudo, Dico. Você fica olhando assim, tipo assim, dependendo do que você vê, você nunca mais volta na casa da pessoa. Ou volto. Na casa da Anitta tem dois agastivos de vibradores, com cheiro de Juliette, por que eu não vou voltar lá? Você já deixou de transar porque, por exemplo, pegou uma externa de 20 horas e falou, cara, poxa, tô cansado, mas é porque não tinha condições. Sabe assim? Aquela pessoa que chega e você fala, poxa, não tem cara aí, senhora pro seu bem. A gente já deixou de transar por muito menos que isso. Muito menos. Nossa. Tem época que a gente fica que nem aquele gato angorá, que fica assim, aí vem a gata e dá pra rrrrrr e o máximo que ele faz é... E olha, é assim, tem épocas e épocas. É, queria ver a lambida desse gato, sacanagem. Você já ligou pra sua mulher do trabalho e falou, olha, o negócio tá de pé, tô só esperando a posição sua. Já. E quando cheguei a posição não era legal. Não se menospreze. Não, a posição era o seguinte, vai dormir no quarto do lado porque a cisterna demorou pra caramba e... E aí não deu. Eu já dormi e não me acorde. Eita. Mas é a vida. Você tá com cara de que não tá travando muito não, Rodrigo. Você já deixou só um saco pra fora e falou, olha essa do morcego. Sacanagem, isso é só coisa que Rafa faz.